Olá! Viver plenamente de hoje está no ar e você sabia que existe um dia também alusivo aos homens, não só o Dia das Mulheres, pois é. Esse dia é comemorado no dia 15 de julho, todo ano. E a gente vai entender um pouquinho dessa história do que é esse homem contemporâneo. Hoje eu estou usando um look lá da GAU Urbano, Espaço Hering da Mariana de Matos e Hipermercado Bourbon. E conosco eu tenho o Rafael Rodrigues, que faz parte da equipe de Negra e Psicologia e que tem o público-alvo, principalmente homens e meninos, que buscam a questão do autoconhecimento. Ele é pós-graduando da INH em desenvolvimento socioemocional no contexto educacional. Rafael, sejas bem-vindo a mais um Viver Plenamente. Ele já foi nosso convidado em outro momento, né, Rafael? Muito obrigado, satisfação de estar aqui de novo, Aline. Nós que agradecemos pela tua presença. As portas da Vale TV estão sempre abertas para ti. Rafael, o comportamento e o papel dos homens, ele vem mudando ao longo do tempo, né? E ao longo, enfim, dessa contemporaneidade. Na pandemia, a gente teve muitas situações dos homens e as mulheres estarem lado a lado e dividindo as tarefas domésticas, principalmente. Como é que você vê esse novo homem que está chegando neste momento e como é que está esse contexto sociocultural do homem atual? Então, especialmente pela entrada, a maior entrada da mulher no mercado de trabalho, tem proporcionado certas liberdades ao homem também. Tem sido muito positivo ao homem também, pois ele pode desenvolver outras habilidades que não eram desenvolvidas antes, que não eram demandadas antes. Com esse tempo que ele tem a mais agora, ele, em casa, ele pode assumir certas tarefas. Que tipo de comportamentos, né, e que tipo de tarefas esse homem vem assumindo, Rafael? Os cuidados com a casa, com certeza, vem assumindo mais essas tarefas. O cuidado com os filhos, muito importante. Então, tendo um equilíbrio no trabalho, consegue um equilíbrio em casa também. Então, essa mulher moderna, esse homem moderno, eles conseguem ter esse equilíbrio profissional e trazer esse equilíbrio para a casa também. Dividir melhores tarefas ou fazerem juntos as tarefas. Terem mais liberdade um com o outro também em casa. Observarem as mesmas demandas um para o outro também. Então, ter uma relação de igualdade mesmo, maior igualdade. Muito bom. E segundo os estudiosos contemporâneos, hoje em dia ainda existem, não existe mais um modelo pré-estabelecido do que é ser homem. E isso pode ser tanto bom quanto ruim. Qual é a tua opinião a respeito disso, Rafael? Os padrões, eles servem como modelo. Então, tendo isso como base, os padrões podem mudar e eles vêm mudando. Então, e toda mudança tem seus dois lados. Então, o lado positivo, com certeza, o homem vai ter mais liberdade de seguir o que ele realmente gosta, o que ele busca realmente para a vida dele. Mas, por outro lado, nós precisamos observar, ter o cuidado que é o seguinte. Vivemos em sociedade, então a sociedade nos demanda certos comportamentos, nos demanda certos limites. Então, é um trabalho em conjunto. Se a gente quer um homem diferente, a gente precisa, a sociedade em conjunto, ter uma certa mudança. Aceitar diferentes preferências do homem. Então, a sociedade precisa acompanhar. Que tipo de preferências ou que tipo de exemplo você daria, Rafael, de coisas que hoje são melhores aceitas, por exemplo, que antes era tido só como um papel masculino ou um papel feminino e que agora houve mudanças. O que você poderia nos dar de exemplos? Acredito que o cuidado com os filhos é um exemplo bem importante. Hoje o homem tem assumido mais esse papel. Assumido mais no sentido de mais tarefas com os filhos, de mais tempo presente. Então, esse equilíbrio que houve no mercado de trabalho, como eu disse antes, trouxe essa liberdade para ele atuar mais em casa. Então, é um tipo de tarefa, as tarefas domésticas, o cuidado com os filhos, é algo que o homem precisa também assumir e impor a sua vontade também. Porque é muito comum, aproveitando esse exemplo dos filhos, é muito comum o homem, quando decide assumir mais a responsabilidade com os filhos, ouvir que está fazendo errado, ouvir que deveria fazer de uma forma diferente. Ok, algumas coisas talvez é necessário melhorar, mas a atuação de um pai é diferente da mãe. Ele não precisa fazer o mesmo papel da mãe. O papel do pai, ele é diferente e é importante para a criança que seja diferente. Então, é necessário também que a família, a esposa, entenda que esse pai vai agir de forma diferente com os filhos. Esse homem, ele vai fazer as tarefas domésticas de uma forma diferente. Ele vai ter uma visão diferente de organização da mulher. A mulher tem uma visão, o homem tem outra. E a mulher, geralmente, mais comunicativa e mais ansiosa, quer fazer na frente, não dar esse espaço para o homem fazer, né? Isso, isso, aparece bastante essa demanda dos homens, porque... Olha, eu não consigo fazer, ela reclama que eu não faço, mas não espero ter o meu tempo de iniciativa, né? A gente vê essa queixa chegando lá, né, Rafael? Ela manda eu parar e começa a fazer na minha frente. Isso acontece, então é necessário paciência também. Então, o homem tem evoluído e a mulher precisa também entender essas mudanças. E aquela piada que eles dizem assim, eu vou fazer, não precisa ficar me lembrando de cinco em cinco meses, isso é real. Isso mesmo. E tem um homem que esquece também. Isso mesmo, é, acontece, acontece. Que é uma visão diferente da organização. O homem presta atenção em coisas diferentes da mulher. Então, é importante sempre o complemento, se complementarem. E teoria da evolução das espécies, né? Porque o homem, ele era caçador e a mulher coletora e cuidava da prola. Então, até nisso, a gente tem algumas diferenças, às vezes, até da genética, né, Rafael? Com certeza. Então, a gente pode olhar por esse olhar também, com certeza. O senso de organização, ele vai ser diferente. E aí, dá os embates, às vezes, da organização da casa, que a gente observa, né? Em tantas famílias. E dentro desse contexto, né? No processo de reformulação e de construção social. O feminino, ele sempre tinha uma meta definida. Que, geralmente, era cuidar da casa, cuidar dos filhos, coisa assim. Mulher, até um tempo atrás, quando era, ia para o mercado de trabalho, geralmente existia funções mais ligadas ao feminino, que tinha a ver também com o cuidado, às vezes, professora, né? Ou profissões ligadas mais ao feminino. E outras profissões eram mais tidas como a área masculina. Ainda existe, né? Uma predominância maior, às vezes, principalmente dentro das áreas de engenharia, ou áreas técnicas, o público masculino. E a mulher ainda como mais professora, psicóloga, né? Psicopedagoga. Mulheres na área de assistência social, que, geralmente, é uma profissão mais do cuidar, que tem a ver também com a evolução, que a gente estava falando aí, das espécies. E o masculino já, né? A gente pensava assim, a mulher teve que lutar muito para conseguir esse lugar no mercado de trabalho. Já o homem não tinha com o que se revoltar. Ele já vem do mercado de trabalho, porém, agora, entra a questão da divisão das tarefas. Ele não é mais só o provedor, né? Então, o que é esse homem atual? Qual é a utilidade? Para que ele serve? Qual é o novo papel dele na contemporaneidade? Eu acredito que aí é que entra, geralmente, uma questão bem polêmica, que, às vezes, as mulheres também não aceitam muito. Ainda tem mulheres que não conseguem aceitar a ajuda desse marido, às vezes, que quer controlar e organizar a casa. Como é que tu vê isso hoje, Rafael? Tendo, em primeiro lugar, entendendo essa diferença entre os homens e as mulheres, uma questão evolutiva mesmo, que a gente não escapa, é sempre uma média, sempre tem as exceções. Por exemplo, na nossa profissão de psicólogos, a profissão já é ocupada quase que 90% por mulheres. Então, virou, há muito tempo atrás, era dominado por homens, hoje é dominado por mulheres. Então, é uma tendência que segue, realmente, as preferências naturais nossas. E quem escapa essa regra, realmente, são exceções. Então, 10% dos homens, 10% nessa profissão são homens. Então, são os homens que são mais propensos a esse lado mais comunicativo, também, mais facilidade de comunicação. E o que é que isso muda para o homem? Então, a entrada da mulher, o que aconteceu com a entrada da mulher no mercado de trabalho? Algumas funções precisaram ser adaptadas, ou a própria entrada da mulher já foi modificando aquele ambiente de trabalho, foi modificando a forma de trabalhar, ou trazendo novas ideias, que só a mulher pode trazer, ou outras ideias que só os homens podem trazer. Então, foram se complementando. E isso precisa ser levado para dentro de casa também. O homem, estando mais em casa, assumindo mais as responsabilidades em casa, algumas coisas vão precisar ser adaptadas para o estilo de... para a tendência natural do homem, para o jeito da organização do homem também. Então, vai ser necessário esse equilíbrio também em casa. Alguma outra situação, assim, que tu percebe, de que muitas características, às vezes, eram tidas como essenciais no masculino, e hoje são encaradas como coisas mais negativas. Então, né, hoje, né, eu tenho a impressão que o masculino, na contemporaneidade, passa por uma crise de identidade. Como é que tu vê isso hoje na prática, principalmente em atendimentos, ou na atuação profissional, muitas vezes, que a gente atua na vida das pessoas, né? Tem alguma situação, assim, que daqui a pouco, de uma forma geral, a gente poderia falar dos atendimentos em âmbito de saúde mental? Sim, sim, acredito que sim. O que acontece... Isso é algo muito precoce, na verdade. Acontece lá na infância, lá na escolinha, as crianças, nas suas brincadeiras, no seu ambiente. O que mais ofende o menino? Ser comparado a uma menina, é uma das maiores ofensas que se faz. Bem interessante, né, esse teu exemplo. Então, o que acontece aí? O homem, desde muito pequeno, ele procura se diferenciar da mulher. Então, ter... Assumir alguns comportamentos que são mais comumente entendidos como femininos, demandam também um... Demandam um esforço, demandam uma energia a mais ali. E... Acredito que isso. E as meninas? As meninas assumirem algo... Acho que aí se encaixa, talvez, a questão da crise da identidade, que você comentou. que o que acontece hoje é realmente um grande incentivo para as meninas assumirem esses papéis que eram tidos mais como masculinos, a questão... A questão financeira, a questão de prover para casa, a questão dos estudos. Hoje, as meninas terminam... Mais meninas terminam o ensino médio do que homens, mais mulheres entram para a faculdade do que homens. Então, exige um incentivo... Existe um incentivo muito grande para as meninas e mulheres assumirem essas funções. E para os homens, o que sobra? Eles já tinham essas funções e... E hoje, será que são demandados deles essas funções que eram mais femininas? Em algum sentido, sim. Em casa, com as tarefas, por exemplo, sim. Com certeza. Mas, outras questões, como, por exemplo, assumir uma função mais artística, mais... de maior liberdade. Porque uma... Uma responsabilidade também... Uma demanda também se torna uma responsabilidade. Como, por exemplo, prover para casa, que era... Antigamente, era exclusividade do homem. Era... Era uma... Era uma função que ele exercia, mas também era uma obrigação. Então, ele não tinha como escapar disso. E hoje, com essa liberdade... Ele tem essa liberdade de assumir, mas também ele precisa responder às demandas da sociedade. Um homem que decide... Por exemplo, que decide... Ficar em casa cuidando dos filhos e a mulher trabalha. Que homem é esse? Quem gostaria de ter esse homem como companheiro? As mulheres normalmente não gostam. Às vezes até acontece. Mas a mulher também não se sente confortável nesse papel, pelo que eu entendo. Então, é... Como eu disse lá no início, é necessário uma evolução da sociedade como um todo. É claro... Quando eu... É claro que... Nós estamos falando de masculinidade, nós estamos trazendo esse ponto dos homens. Mas... Os homens também precisam ser aceitos pelas mulheres. Da forma diferente como eles gostariam de ser. E... E nós respondemos às demandas. Então, se as mulheres demandarem determinados comportamentos nossos, naturalmente vão ser respondidos. Então, é necessário uma mudança geral. Só, diria. Divisões, né? Isso. Ok. Gente, segundo bloco, já volta aí. Já vamos continuar falando sobre o dia do homem, com reflexões super importantes desse novo homem na contemporaneidade com o psicólogo Rafael Rodrigues hoje aqui pelo Viver Plenamente. Segundo bloco, já volta. Não sai daí! consultório estético doutora Jéssica Knevitz localizado no centro de Novo Hamburgo oferece aos pacientes tratamento personalizado nas áreas de harmonização facial e corporal, cuidados com a pele, peelings, botox, preenchimento, bioestimuladores, fios PDO, microagulhamento, lipoenzimática e protocolo bumbum max. Agendamento 519-967-13022 Avenida Pedro Armas Filho 5114 Sala 804 Instagram arroba jéssica.knevitz Na Denegre Psicologia você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da Psicologia Clínica e Psicopedagogia Clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. A Contrato CRH é uma empresa especializada em gestão de recursos humanos com experiência em recrutamento e seleção de profissionais de todas as áreas. Nosso foco é a avaliação profissional e diagnóstico empresarial buscando precisão e assertividade para o mercado. Estamos localizados na rua Silveira Martins 109 em Novo Hamburgo. Fale com a gente pelo telefone 3066-4140. Olá, voltamos com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje falando então do dia do homem com o psicólogo Rafael Rodrigues que veio falar dos tabus aí e dos papéis que vem vindo com esse novo homem na contemporaneidade. Rafael o homem muitas vezes adoecia por se sentir provedor e que não poderia demonstrar nenhum tipo de fraqueza. Se ele se entendesse como colaborador da casa por exemplo poderia dividir os seus medos angústias e os projetos de vida e suas prioridades e isso a gente vê às vezes como muito rico só que nem todo mundo tem essa visão a gente é profissional da área de saúde mental a maioria das pessoas não pensa assim por que que isso desonera sempre aquela questão do preso que vem enraizado sempre como um homem alfa ou como um poderoso ou existe uma preocupação nesse momento atual como é que o homem está se entendendo nesse papel neste momento sim como vou me repetir não tem problema é que é um assunto bem complexo às vezes a gente acaba tendo que repetir determinados pontos para a gente poder entender quem é esse homem na sociedade atual trouxeste antes da questão do papel dele cuidando mais da casa dos filhos enfim eu acho isso bem interessante a gente fazer essa reflexão porque tem mulheres também que não aceitam que o homem tome essa proporção de cuidado mais com os filhos de estar mais próximo enfim a mulher às vezes ainda se bota no papel mais feminino de cuidar da prole e o homem prover o sustento dessa família como é que a gente pode entender isso neste momento na sociedade atual minha resposta vai bem nesse sentido que é a resposta das demandas o que é demandado do homem hoje ele pode se dar certas liberdades mas tem o limite também depende dependendo da pessoa que ele vai escolher para se relacionar dependendo das demandas da família ele vai ele vai se sentir pressionado a responder aquelas demandas da cultura também é claro a gente sempre pensa no próprio consultório a gente tenta desenvolver autonomia capacidade da pessoa se virar no mundo por conta própria mas ao mesmo tempo nós nunca estamos sozinhos nós sempre respondemos as demandas das outras pessoas seja no trabalho seja na família com a companheira com o companheiro enfim o homem ele vai ele vai responder as demandas então o que a sociedade espera dele é o que ele vai responder então se ele se ele quer ter atitudes tidas mais como femininas assumir responsabilidades mais femininas uma profissão que é mais comumente associada às mulheres ele vai ele já vai entrar sabendo que ele vai enfrentar certas situações ele vai entrar sabendo que vai ele vai precisar fazer um diferencial lá quando ele entrar numa profissão que é mais dominada por mulheres ele vai ele vai entrar com um olhar diferente ele vai ser julgado de uma forma diferente então eu acredito que a resposta é de forma geral é coragem ter coragem de assumir o que realmente quer para conseguir ter encarar então né todas essas construções sociais que se tem qual o tipo de homens que as mulheres desejam encontrar no mundo contemporâneo ela ainda quer o homem provedor ou ela quer um homem mais cuidador complicado isso aí porque o que acontece ela quer os dois é ela quer tudo não tem homem perfeito a gente vai ter que dizer assim olha gente isso mesmo não existem pessoas perfeitas e homens perfeitos também não qual é qual é que é a demanda geralmente hoje das mulheres o que elas esperam desse homem perfeito eu acho que eu vou responder com duas opções como você disse o homem provedor e o homem cuidador acho que a gente pode ter essas duas visões de homem existem mais é claro mas pegando esses dois extremos a mulher quando vai escolher o seu companheiro ela precisa é claro jogando uma responsabilidade aí para as mulheres mas ela precisa se dar conta que realmente o homem não vai ser as duas coisas ela vai precisar se dar conta disso de que dependendo da escolha que ela fizer pelo seu companheiro ele vai responder de forma diferente se é um homem mais 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 companheiro mais acolhedor ele ele não vai ter aquela aquela compatibilidade mais comum do homem que é que é chegar no trabalho e busca de cargos mais mais altos em busca de um salário mais alto então ele vai ser um homem mais tranquilo ele vai ouvir mais ela ok só que ele não vai ter aquela resposta financeira que talvez ela desejaria também que o outro homem poderia proporcionar o homem que é mais competitivo que passa mais tempo no trabalho esse vai ser o homem que vai alcançar maiores cargos maiores salários e vai trazer uma seguridade financeira maior mas ele não vai estar tão presente exatamente então é uma escolha tem que fazer uma escolha o que eu quero mais presente ou mais sustento as duas coisas não tem não tem um meio termo hein Rafael sempre se busca sempre se busca se busca o ponto de equilíbrio mas nem sempre se encontra pegamos os dois extremos mas e no processo de construção social vamos ver aqui vamos usar o jargão lá de ser um machão a nossa cultura faz com que o sujeito perca o contato com aspectos e potencialidades da sua própria vida e sensibilidade humana por que que é proibido de gostar com coisas ditas como feminina isso existe ainda? existe existe por exemplo vamos pegar algum exemplo prático homem faz balé? é raro estão começando estão começando mas é raro realmente pegar um exemplo por exemplo um carro um carro um carro rosa a mulher pode dirigir o carro rosa tranquilamente e e qualquer outra cor um carro azul a mulher pode dirigir um carro azul tranquilamente o homem dirigir um carro rosa já fica uma coisa diferente as pessoas já julgam e agora eu vou voltar naquele ponto me repetindo quem julga quem julga ah os homens julgam tá ok e se a gente pensar um homem um homem um homem que assume isso um homem que se veste rosa um homem que dirige um carro rosa um homem que tem uma profissão tida mais como feminina ah que homem é esse? quem gostaria de ter esse homem por perto? a gente não tá falando aqui né a gente falou e fez um tom de brincadeira e tudo mais usou o jargão aqui mas é justamente pra refletir quem é esse homem quem é essa pessoa que tá chegando aí não é no sentido de ter preconceito e sim da gente realmente pensar por que que um homem não pode fazer balé? por que que ele não pode dirigir? né o carro cor de rosa usar a camisa cor de rosa hoje em dia já tem né bastante disso a gente tem visto aí até na questão né de modas e de coleções que se lançam né já roupas com né cor de rosa enfim que é artigo voltado pro público masculino bom e pra fechar a programação de hoje Rafa não vou chamando ele de Rafa porque a gente tá acostumado já a trabalhar junto lá como colegas de profissão né Rafael então assim como é que a gente poderia fazer um fechamento e falar sobre uma mensagem do que é esse ser esse homem nesse mundo contemporâneo de hoje uma reflexão assim pra gente fechar a programação de hoje e pra que as pessoas possam olhar sem preconceitos pra essa distinção de papéis sim então acredito que vai ser necessária essa evolução como sociedade mesmo então eu faço esse convite às mulheres a dar esse apoio aos homens também quando os homens desejarem assumir determinadas tarefas determinadas atividades buscar ouvi-los entender qual que é aquela demanda daquele daquele seu companheiro daquele seu filho irmão enfim e apoiar conforme conforme for necessário e aos homens vai ser necessário realmente coragem coragem de assumir essas tarefas essas responsabilidades e realmente se colocar nessa posição de assumir essas tarefas não não esperar assim como foi falado as mulheres não esperar dos homens a abertura pra entrar no mercado de trabalho e tudo mais os homens também não devem esperar a abertura pra assumir suas responsabilidades em casa é tomar coragem ir lá e realmente fazer a geração mais nova já vem mais aberta isso né sim sim com certeza ok então viver plenamente de hoje fica por aqui agradecimento a H Urbano que me vestiu hoje lá a loja Hering da Mariana de Matos e do hipermercado Bourbon agradecimentos ao psicólogo Rafael que esteve aqui hoje quem precisar também pode dar o teu arroba aí teu Instagram Rafael pra poder te seguir é psi.rafael.rodrigues perfeito então pra seguir o Rafael nas redes sociais psi.rafael.rodrigues e vamos acompanhar o papel do Rafael lá como psicólogo na ala masculina e nosso representante pelo dia do homem viver plenamente de hoje fica por aqui até o próximo Olá Olá tchau